Bom dia, irmãos queridos, neste domingo, dia 7 de fevereiro. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Meditaremos hoje a primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 9, versículos de 16 a 19, depois do 22 ao 23. Ai de mim, se eu não pregar o Evangelho! Todos nós amamos muito essa palavra e não podemos esquecer a metodologia que ela comporta. Tornei-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número. Fiz-me tudo a todos, para certamente salvar alguns. São Paulo não era um meteorito louco, sabia aonde queria chegar. Poucos versículos à frente desse trecho ele diz, São Paulo não socava o ar, e o seu primeiro anúncio desembocava na implantação de uma igreja, na formação dos convertidos. Esse é o missionário, que sabe se tornar escravo do povo que deve evangelizar, e com aguda sabedoria, sabe formar uma comunidade, que se torna a esposa do Cordeiro. Da primeira carta de São Paulo apóstolo aos Coríntios. Irmãos, Pregar o Evangelho não é para mim motivo de glória. É antes uma necessidade para mim, uma imposição. Ai de mim, se eu não pregar o Evangelho! Se eu exercesse minha função de pregador por iniciativa própria, eu teria direito a salário. Mas como a iniciativa não é minha, trata-se de um encargo que me foi confiado. Em que consiste, então, o meu salário? Empregar o Evangelho oferecendo-o de graça, sem usar os direitos que o Evangelho me dá. Assim, livre em relação a todos, eu me tornei escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Com os fracos, eu me fiz fraco, para ganhar os fracos. Com todos, eu me fiz tudo, para certamente salvar alguns. Por causa do Evangelho, eu faço tudo, para ter parte nele. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Ai de mim, se eu não pregar o Evangelho! Se eu não pregar a boa nova de Jesus, que está no meio de nós, que se encarnou e que me deu uma vida nova. Esta é uma riqueza que não pode ficar somente para mim. Quem encontra Jesus, sente um potente desejo de anunciá-lo. Quem encontrou Jesus, já vive numa outra dimensão. Tudo é o mesmo e tudo é diferente. Nada lhe parece impossível. A tristeza desaparece totalmente. Somente fica um desejo imenso e sem fim de atrair outros neste jogo de amor. Com Ele, com Jesus, somos vencedores. Não conhecemos a palavra desânimo, porque ela pertence ao diabo. O ressuscitado venceu. O amor vence tudo. Nada é impossível para quem tem fé em Jesus. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre, como meditamos ontem. O Espírito do Senhor será a nossa força. Eis o meu servo que eu sustento, o meu eleito no qual me compraso. Faço repousar sobre ele o meu espírito. Não desanimará nem desfalecerá, até que não tenha estabelecido verdadeira religião sobre a terra. Não fiquemos subjugados ao invisível dogma do não é possível, porque tudo é possível para quem tem fé. Nada é impossível para quem acredita. Diz Jeremias, expressando bem o que tem no coração São Paulo e todo evangelizador. Havia em mim um fogo devorador que me devorava por dentro, encerrado em meu corpo. Esgotei-me em refriá-lo, mas não consegui. De verdade, quem se apaixonou por Jesus não pôde mais ficar tranquilo de forma alguma. A alma permanece numa juventude eterna e deseja, oportuna e inoportunamente, como fala São Paulo, que outros fiquem envolvidos nesta roda de amor. Como a namorada do Cântico dos Cânticos, estamos enfermos de amor, estamos loucos de amor. Verdadeiramente, evangelizar se tornou uma questão de vida ou de morte. Quando Deus entra, a droga sai, mas quando Deus sai, a droga e a morte entram. Quem não encontra o amor de Deus, permanece naquele frio, onde somente há choro e ranger de dentes. Tem uma imagem que nos faz entender o porquê devemos anunciar Jesus, evangelizar, catequizar. Todo homem na sua íntima e existencial estrutura é puramente como dois braços abertos, prontos para o abraço, braços abertos que andam às apalpadelas, na escuridão e buscam desesperadamente o amado. Infelizmente, às vezes, o abraço é dado naquilo ou naquele que não é o amado. E assim, meninos e meninas se entregam às drogas, abraçam a bebida, a desordem sexual, dão um abraço na própria morte, apertam ao coração o seu próprio assassino. Gastam todas as suas jovens energias afetivas em um abraço que destrói, porque não encontram quem verdadeiramente eles querem amar. Aqui está a esperteza de Satanás, o pai da mentira, que quer ser o amado, ele que se tornou odioso e aborrecido, mas cara-se de Deus, se finge Deus e engana para roubar o amor. Nossa missão, irmãos, é fazer com que todo aquele que busca encontre o que busca. Fazer com que os dois braços abertos que cada homem tem dentro de si possam se encontrar com o amor, com a vida. Possam alcançar e apertar, abraçar a Deus. E desta forma, a afetividade humana, enfim, poderá ficar intimamente saciada. Este mistério é grande, somente encontrando a Deus que nós entenderemos. Mas como poderão crer naquele de quem não ouviram falar, diz São Paulo? E como ouvirão se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, como são formosos os pés daqueles que anunciam a boa nova? A missão está inscrita no sangue de quem experimentou o amor de Deus. Missão é um fogo devorador. Esgotei-me em refreá-lo e não consegui. A evangelização é um fogo que queima dentro de nós, um fogo que não nos deixa dormir nem parar. É o próprio Espírito Santo Fogo, aquele Espírito que colocava na boca de Jesus as palavras mais abrasadas. Fogo vim trazer à terra e como queria que já estivesse aceso. Há um batismo que devo receber e como estou angustiado até que não se cumpra. É aquele Espírito Santo que tornou corajosos os apóstolos amedrontados. Este Espírito Santo Fogo transforma nós também em fogo. Até que nós, tochas viventes, seremos habitados, preenchidos pelo Espírito Santo, nada e ninguém poderá apagar-nos. Somos pequenas tochas capazes de derreter qualquer crosta de gelo que separa o mundo de Deus do mundo dos homens. Pequenas, inextinguíveis tochas capazes de mergulhar-nos no mar do mal e dissecá-lo, capazes de incendiar o mundo. Não existe nenhuma experiência mais gratificante do que ajudar uma pessoa a se encontrar com Deus, a descobrir a fonte do calor e do amor. Verdadeiramente, vale a pena dar a vida para arrancar da boca da morte tantas pessoas inocentes que desnorteadas buscam a Deus aonde Ele não está. Todo jovem que se perde numa balada, toda moça que vende seu corpo a preço de banana, todo rapaz que quer experimentar as aventuras mais loucas, sem rumo algum, todo homem escravo dos vícios, no fundo, busca a Deus. A ponte que unia esta pessoa a Deus caiu e ela não consegue mais alcançar o mundo de Deus. Missionário é aquele que se joga no vazio que tem entre a pessoa e Deus e se torna ponte para levar as pessoas a Deus e Deus às pessoas. E quando o Deus, loucamente apaixonado, se encontra com o homem desesperadamente sedento de amor, então o sentido do universo, da criação inteira, da redenção, se cumpre. E isso é obra da missão, da evangelização. Missão é vida da nossa vida, fogo do nosso amor, energia do nosso ser, única resposta digna ao amor feito pessoa que nos conquistou e nos encantou. Anunciar o evangelho não é glória para mim, é uma exigência que me se impõe. Ai de mim, se não evangelizar. Essas reflexões são um aprofundamento dos temas do Paulo Apóstolo, que formam os evangelizadores principiantes, mas que é tão importante para todos. Com isso, no coração, vamos ler novamente a leitura de hoje. Irmãos, pregar o evangelho não é para mim motivo de glória, é antes uma necessidade para mim. uma imposição. Ai de mim, se eu não pregar o evangelho. Se eu exercesse minha função de pregador por iniciativa própria, eu teria direito a salário. Mas como a iniciativa não é minha, trata-se de um encargo que me foi confiado. Em que consiste, então, o meu salário? Em pregar o evangelho oferecendo-o de graça, sem usar os direitos que o evangelho me dá. assim, livre em relação a todos, eu me tornei escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Com os fracos, eu me fiz fraco, para ganhar os fracos. Com todos, eu me fiz tudo para certamente salvar alguns. por causa do evangelho, eu faço tudo para ter parte nele. Vamos dedicar um minuto agora para sublinhar as frases que mais nos atingem. Música Música Amém. Amém. Estamos prontos para escolher o nosso propósito. Como poderemos anunciar Jesus e seu Evangelho nesse dia? Amém. Amém. Vamos dedicar mais um minuto para pensar bem em como podemos colocar em prática o quanto nos propomos. Amém. 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 Havia em mim um fogo devorador. Paz e alegria a todos. Ai de mim, se não evangelizar. Paz e alegria a todos. Amém. Novo amanhã Já posso ver e sentir a promessa de Deus Se voltará toda a raça e nação a Cristo Senhor Novo amanhã, já posso ver e sentir a promessa de Deus Se voltará toda a raça e nação a Cristo Senhor Mundo novo nascerá, homens novos surgirão Se ouvirá então uma nova canção Mundo novo nascerá, homens novos surgirão Se ouvirá então uma nova canção E de amor, faça de ser fulhos que vivam o amor E de amor, faça de ser fulhos entre todos os povos e nações E de amor, faça de ser fulhos entre todos os povos e nações Sobre este céu, povos se reunirão E de amor, faça de ser fulhos entre todos os povos e nações E de amor, faça de ser fulhos entre nós E de amor, faça de ser fulhos que vivam o amor Vija ao mundo, faça discípulos que vivam o amor Vija ao mundo, faça discípulos entre todos os povos e nações Vija ao mundo, faça discípulos entre todos os povos e nações Vija ao mundo, faça discípulos entre todos os povos e nações